Vamos falar um pouquinho sobre esse juízo de admissibilidade recursal. Então, olha o que nós temos aqui, gente. Basicamente, sobre recursos. Os recursos, o que é o recurso? O que é ele? É o meio de impugnação das decisões judiciais. Na busca por algum tipo de reforma, caçação ou aclareamento ou até mesmo integração do seu conteúdo. O recurso visa isso. Então, Raquel, se eu tivesse que falar da natureza jurídica do recurso, eu falaria, é um meio de impugnação das decisões judiciais. Raquel, me diz uma coisa, clareia aqui para mim. Além dos recursos, existem outros meios para impugnar as decisões judiciais? Existe. Aqui, gente, o recurso, ele apenas dá continuidade à fase de conhecimento. Então, a gente encerrou o que tinha para fazer na primeira instância, por exemplo, e a gente apela. Então, a gente vai dar continuidade à fase de conhecimento, só que num grau de jurisdição superior. Então, percebam, o recurso, ele não forma uma relação jurídica processual nova. Não forma, ele continua o que já foi iniciado lá na petição inicial, tá? Só que além dos recursos, quais seriam, Raquel, os outros meios de impugnar as decisões? Vem comigo na tela. Então, olha o que eu tenho aqui. Além dos recursos, aqui, ó, meios de impugnação, meios de impugnação das decisões, meios de impugnação das decisões judiciais. Nesse ponto aqui, gente, quais são esses meios? Um, eu tenho os recursos. Lembra, o recurso, ele prolonga a litispendência. O recurso, ele, além de prolongar a litispendência, ele evita a formação da coisa julgada, tá? E o mais importante, o recurso, ele não forma uma relação jurídica processual nova, tá? Então, evita a formação da coisa julgada e mantém a litispendência, certo? Então, aqui, ó, eu quero o que com esse recurso? Objetivo, eu quero reformar, caçar, aclarear ou integrar uma decisão judicial. Raquel, além dos recursos, eu também tenho ações autônomas de impugnação. Eu tenho ações autônomas de impugnação. Olha que interessante. Dentro delas, o exemplo que eu mais gosto de mencionar é a ação recisória. Então, aqui, ó, ação recisória, ok? Raquel, o que isso quer dizer? Que na ação autônoma, olha o nome, a ação autônoma de impugnação, você vai ter a formação de uma relação jurídica processual nova. Então, imagina que o processo tramitou, você perdeu, você recorreu até onde você podia, não deu certo, transitou em julgado. Você pode desconstituir tudo o que foi feito? Pode, através da ação recisória. Ela combate decisões de mérito, regra geral, transitadas em julgado. Então, contra essa decisão de mérito que transitou em julgado, eu ainda posso desconstituir. Percebam, ela transitou em julgado. Quando eu falo transitou em julgado, é porque não cabe mais nenhum recurso. Os recursos que podiam ser interpostos, ou você já gastou todas as fichas, ou você deixou passar o prazo. Então, o que, gente? Trânsito em julgado. Ainda assim, eu posso ressurgir das cinzas e desconstituir tudo, inclusive a coisa julgada, por meio de uma ação específica, que é a ação recisória. As hipóteses de cabimento são extremamente restritas, porque você põe em xeque a segurança jurídica, tá? Então, as hipóteses de cabimento da ação recisória, que é uma ação autônoma de impugnação, você vai fazer a ação recisória, gente, através de uma petição inicial, tem valor da causa, tem custas. A ação recisória, ela é uma ação de competência originária de tribunal, certo? E aí, você tem hipóteses restritas, que estão previstas no artigo 966, certo? Volta comigo. Raquel, além da ação recisória, ó, 966 do CPC, a ação recisória visa, então, desconstituir a coisa julgada, tá? Além dela, temos a reclamação, também, o mandado de segurança, então, são ações autônomas de impugnação. Aí, três. Raquel, o que temos aí? Qual outro mecanismo que pode ser utilizado para poder impugnar decisões? A remessa necessária. A remessa necessária, ela está prevista no artigo 496 do CPC, tá? Aqui é um dos exemplos, tá, gente? Se você quiser colocar o nome da categoria, a categoria é a de sucedâneo recursal. Então, qual que é a natureza jurídica, né? Boa noite para todos vocês. Ó, a remessa necessária é um exemplo de sucedâneo recursal. Isso quer dizer o seguinte, gente, eu falo que é a categoria dos excluídos, né? Se o mecanismo, ele não é nem recurso, nem ação autônoma de impugnação, ele vai para a vala dos comuns, que é a remessa necessária. Faz, às vezes, do recurso, mas não é recurso. E aí, a gente estuda sempre a remessa necessária. A remessa necessária, ela, na verdade, é uma condição de eficácia das decisões contra a fazenda pública. Então, imagina, eu entrei com a ação contra o Distrito Federal e ganhei um valor altíssimo. Essa decisão só vai produzir efeitos se ela for confirmada pelo tribunal, porque a condenação é contra a fazenda pública e o dinheiro vai sair dos cofres públicos. Vocês entendem? Então, o código diz, tendo recurso ou não, o processo tem que ser encaminhado para o tribunal para que aquela decisão seja confirmada. Então, é obrigatório que o juiz remeta os autos, independente de existir recurso ou não, das partes, o processo é remetido para o tribunal, para que a decisão, aquela decisão condenatória, ela seja confirmada, ela seja ratificada. Atenção, porque a remessa necessária, ela tem, portanto, natureza jurídica de sucedâneo do recurso, faz às vezes, mas não é. E o detalhe, a remessa necessária, você precisa dar uma lida no artigo 496, porque dependendo do valor da condenação, não precisa de remessa. Então, a gente fala, quando é uma condenação no âmbito federal, até mil salários mínimos. Se for no âmbito estadual ou município, capital de estado, 500. E se for município, 100. Então, 1.500, 100, salários mínimos. Nesses casos, se a condenação não ultrapassa esses percentuais, então, não haverá necessidade da remessa necessária. É importante ler, porque além do valor, dependendo do fundamento da decisão, eu também não preciso da remessa. Por exemplo, imagina que a decisão que foi contrária à fazenda pública, ela está baseada, gente, no entendimento que já foi consolidado, num precedente obrigatório. Então, nesse caso, o código também diz, não precisa da remessa necessária, também conhecida como reexame obrigatório. Vocês entenderam? Existem três categorias, três formas, três mecanismos, três meios de impugnação das decisões judiciais. Nós vamos focar agora nos recursos, mas existem também as ações autônomas de impugnação e existem os sucedâneos recursosais. O pedido de reconsideração que a gente esperneia lá com o juiz é um exemplo de sucedâneo recursal. Tudo bem? Volta comigo. Então, o que nós temos aqui, gente? Olha aqui, ó. Grande querido amigo Wesley Pimenta na área. É, professora Roberta Queiroz, ela está me devendo essa, né? Não apareceu aqui, ela deve estar ocupada. Agradeço de coração, tá, gente? O carinho de vocês, a presença de todos vocês nessa aula inaugural. Então, aqui, gente, remessa necessária foi um dos exemplos que eu dei. Raquel, qual foi o segundo exemplo? O pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração. Tá? Então, o nosso foco principal agora são o quê, gente? São os recursos. Tá aqui o danado, ó. É aqui o nosso foco principal. E aí, percebam, gente, que, Raquel, os recursos, eles podem ser criados pelas partes? Não, tá? Só é recurso aquilo que a lei diz que é. Então, nós vamos nos guiar, um dos princípios que vão ser aplicados aí para os recursos é o princípio o quê? Da taxatividade. Só é recurso aquilo que a lei diz que é. É só a lei que pode criar recursos, certo? E onde estão os recursos previstos no Código de Processo Civil? Estão no artigo 994. Então, a gente tem apelação, agravo de instrumento, a gente tem agravo interno, a gente tem embargos de declaração, embargos de emergência, recurso ordinário constitucional, recurso especial e recurso extraordinário. É uma lista extensa. Cada um com o seu tratamento jurídico específico, certo? Mas, todos os recursos passam por uma parte geral. Como eu disse para vocês, é a parte da admissibilidade. Ok? Volta comigo na tela. Então, Raquel, o que temos? Artigo 994, eu já esclareci para vocês aqui o princípio da taxatividade, princípio da taxatividade. Só é recurso aquilo que a lei diz que é. E para nós, o nosso estudo é focado aonde? No 994. Então, aqui, ó, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, ED, recurso ordinário constitucional, recurso especial e extraordinário, o agravo em recurso especial ou extraordinário, né? E também os embargos de divergência. É coisa pra caramba. Raquel, eu tenho uma dúvida. E aí, olha aqui, gente. OBS categoria. O que eu quero colocar nesse OBS aqui, gente? Olha o detalhe, gente. Raquel, e o que aconteceu com o agravo retido? Agravo retido. E o que aconteceu com os embargos infringentes? Agravo retido, embargos infringentes. Esses recursos, eles estavam previstos no Código de Processo Civil de 73. Não são mais contemplados. Tá? Raquel, mas no lugar dos embargos infringentes, a gente não coloca nada? Coloca. Você vai colocar aqui no lugar dos embargos infringentes, esse aqui específico, viu? Vou até passar o marca-texto nele aqui. O mesmo papel que antes era desempenhado pelos embargos infringentes, hoje você encontra... Volta a minha canetinha aqui agora. A técnica de ampliação do colegiado. Técnica de ampliação do colegiado. Técnica de ampliação do colegiado. Raquel, isso tá onde? Isso tá no artigo 942 do CPC. Não é mais recurso. É uma técnica aplicada de ofício pelo juiz. Ok? Então, aqui nós temos a técnica de ampliação do colegiado. Certo? Artigo 942. Então, aqui, gente, isso aqui, a gente já deu o primeiro pontapé. Tá? Então, ó, não existe mais agravo retido e não existe mais o recurso de embargos infringentes. A respeito dos embargos infringentes, o papel que ele desempenhava, hoje é desempenhado pelo artigo 942 e se trata da técnica de ampliação do colegiado. Ótimo!